Deixa eu falar um pouquinho a respeito dessa renovação, o que isso significa. A palavra que está ali falando a respeito dessa transformação é de onde a gente tirou a palavra metamorfose. E nada melhor do que metamorfose que falar de borboleta. Quem que nunca quis ser aquilo ali, ó? Desse lado aqui eu sei que todo mundo gostaria de ser, mas aquele ali não. Por que você acha que Deus inventou a borboleta? Por que Deus criou a borboleta? É para que nós entendêssemos um pouquinho do que significa essa salvação em Cristo. O que é essa mudança que Cristo faz na nossa vida? Você começa com um organismo que tem mais ou menos de 12 a 16 patas, dependendo da borboleta. Feio, é horrível, é nojento. E todos os outros adjetivos que são sinônimos a esses que eu mencionei agora. É uma destruição essa lagarta. Ela acaba com o meio onde ela vive. Ela come igual uma desesperada. Não estou dizendo que comer é... Vocês já entenderam. A ideia é que ela acaba com o sistema. Além de ser feia, ela acaba com tudo que está ao redor dela. Não parece mais ou menos a gente? Imagina Deus olhando para nós. Ele santo, perfeito, justo e reto, olhando para o ímpio. Eu acho que deve... Sabe aquela sensação quando você vê uma coisa e você fala... Mais ou menos assim? É que Deus é Deus. Senão, eu acho que ele faria isso o tempo todo, quando ele olhasse para um ímpio. Porque é aquela sensação de repulsão. É horrível. É horrível. Mas o fascinante é o que acontece na vida dessa lagarta. Porque ela passa por uma metamorfose. Uma metanoia. Ela entra num casulo e ali dentro acontece uma das coisas que até agora nós estamos tentando entender. Como que esse negócio derrete inteiro, entre aspas, e vira um outro negócio bonito, simpático, que vai literalmente pegar pólen dessa planta e levar para outra. Antes destruía. Agora constrói. Antes acabava com a natureza. Agora faz com que a natureza se renove. Por que Deus colocou a borboleta por aí? Já pôs para pensar? É que nós não estudamos muito a borboleta. Eu não tenho muito tempo para ficar falando da borboleta, porque eu tenho outras coisas que eu queria compartilhar com os irmãos. Mas a importância que eu quero é que os irmãos percebam, essa é a mudança que Deus quer na nossa vida.